Uma proposição, método dos 50, sublinhar para interpretar, uma proposição equivalente a se acordei cedo e me alimentei, então tem um dia produtivo, é a proposição. Então família, sem titubear aqui, ele está querendo a equivalência lógica do C então. O que já tem que estar na cabeça do aluno? Equivalência lógica do C então. Temos duas. Vamos lá, equivalência 1, nega tudo e depois inverte. Segunda regra de equivalência, se não for a primeira, com certeza é a segunda. É a regrinha do Neymar, nega a primeira ou mantém o que? A segunda, simples assim, nega a primeira ou mantém a segunda. Então vamos lá, é uma tentativa. Então vamos sempre na primeira, a gente começa sempre aqui com a primeira. Então aplicando aqui a primeira regra de equivalência. Vamos lá, nega tudo. Negando tudo. Acordei cedo e me alimentei. Opa, negação do E. Qual é o bizu para negar o E? Qual é o bizu para negar o E? Troca o E pelo OU e nega tudo. É só não inventar. Troca o E pelo OU e nega tudo. Acordei cedo. Vai ficar não acordei cedo. Me alimentei. Vai ficar não. Me alimentei. Legal. Agora vamos lá. Negando aqui a segunda parte. Tenho um dia produtivo. Negando. Vai ficar não tenho um dia produtivo. Só que para ser equivalente, família, tem que negar e inverter. Repetindo. Para ser equivalente, tem que negar e inverter. Então, vamos lá. Vou até voltar aqui para o meu cantinho. Vamos lá. Negando e invertendo. Como ficaria a estrutura lógica da equivalência dessa afirmação? Se, se, se liga, se, não tenho um dia produtivo, então não acordei cedo ou não me alimentei. Olhando ali as opções, qual seria o nosso gabarito? Letra C de churrascão da aprovação. Opa! Quer aprender matemática e raciocínio lógico para o concurso do TJ São Paulo de uma forma rápida e simples, sem ter que ficar chutando na hora da prova? Se a sua resposta for sim, vem comigo que eu tenho um recadinho para você. Está aí. Você pediu. Nós atendemos. Premonição TJ São Paulo 2021. É o que você precisa nessa reta final. É o que realmente você precisa. Foco nos exercícios. É um curso de resolução de questões. Como é que vai funcionar o Premonição? São 40 questões no estilo de prova do TJ São Paulo, com foco na Banca Bunés, obviamente. 40 questões separadas em 4 blocos de 10. E nessas 10 questões colocamos 6 de raciocínio lógico e 4 de matemática. Repetindo. 40 questões. É isso aí. 40 questões. É para afiar o facão mesmo. É para você detonar na hora da prova. 40 questões separadas em 4 blocos de 10. E nessas 10 questões colocamos 6 de raciocínio lógico e 4 de matemática. Beleza? Esse é o Premonição TJ São Paulo. É o curso que vai te aprovar. Você precisa muito mais que um curso. Você precisa de um método. E um método de resolução de questões você vai encontrar aqui no matemática para passar. Ah, Marcão, estudei no curso A, B e C. Cara, não tem problema. O muro está baixinho. Pode pular o muro que vamos te receber de braços abertos. Está aqui. Marcão, quanto custa valor? Não sei o quê. Calma. Já está tudo aqui. Fiz um resuminho para você. Premonição TJ São Paulo. Está aqui. 40 questões separadas em 4 blocos de 10. Nessas 10 questões colocamos 6 de raciocínio lógico e 4 de matemática. Valores. Vamos lá. Ah, Marcão, quanto custa isso aqui? Calma. Calma, agoniado. Já está aqui. De 150, preste atenção. A aprovação está aqui. De 150 por apenas 12 de 10,04. Menos que uma pizza, menos que um hambúrguer do final de semana. Ou 100 reais à vista. Galera que vai pagar no boleto é só à vista. 100 reais à vista. Legal? E qualquer dúvida que você tenha, entre em contato com a nossa central de atendimento. O Júnior vai estar lá para tirar todas as suas dúvidas. Legal? Está aí. Você pediu. Nós atendemos. Pode pular o muro. O muro está baixinho. Vamos te receber de braços abertos. E aqui você tem muito mais que um curso. Você aqui tem um método, um método que vai te aprovar. Beleza? Vem estudar com a gente. Venha fazer parte do grupo dos 5%. Um abraço. Te espero lá nas aulas. Valeu.